Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de Assassinato no Fim do Mundo! Aê! Amanhã, dia 14 de novembro, estreia a nova série da Brit Marlin e do Zaw, que são os criadores de The Way. Já saiu um trechinho da entrevista que eu fiz com o Zaw, inclusive aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Que foi super emocionante. E esse vídeo é sem spoiler. A gente já assistiu aos dois primeiros episódios que saem amanhã no Star Plus. E a gente decidiu fazer esse bate-papo aqui, dizendo um pouquinho do que a gente achou desse começo da história. E o que vocês podem esperar do lançamento da série. Então bora lá. Cara, olha só. Se a gente pensar em tudo que foi proposto antes da série sair, eu achei muito justo o que foi apresentado. E aí a gente bota o Zaw e a Brit realmente constroem o tempo todo, né? Sim. A livraria que foi colocada lá em Nova York. Sim. Os lugares que foram falados, os lugares do mundo, as pessoas, atores, né? E são pessoas diferentes, de nacionalidades diferentes. Tem a ver com tudo que eles vão trazer pra gente dentro da história. Eu acho que quando você tem um estilo de contação de história, que você sabe muito bem o que você quer atingir. Com o que você tá entregando. E você já entendeu, mais ou menos, como o público que te acompanha pensa. Você sabe fazer produtos meio que personalizados, assim. E eu enxergo que de toda a trajetória do Zaw e da Brit, essa produção, ela é um grande resultado de anos de interação deles com o público que acompanha o trabalho deles. É, uma superação do próprio estilo de contação de história, né? É. Dos filmes. Você pega todos os filmes deles, tem um estilo de contação de história que você já se identifica. A série The Way, você se identifica bastante. E aí agora você percebe que esse momento dessa contação de história é muito superior. É muito superior. Porque tá evoluindo constantemente. É, parece que em termos de orçamento, assim. Quando você fala assim, nossa, mas The Way era uma série cult, né? É. Cara, Assassinato no Fim do Mundo também é uma série cult. O jeito que conta a história, as cenas super intimistas. Você tem câmeras muito próximas, assim, dos personagens, dependendo das cenas, você tem quase que um vlog, assim, acontecendo, sabe? De tão perto que é deles. Todos os atores, muito como se fosse uma peça de teatro, tem algumas cenas que estão todos os personagens juntos, né? Que é um grande jogo de detetive, essa série. E parece uma peça de teatro. Você enxerga a história acontecendo assim como se você estivesse numa plateia. Isso. Então, eu senti o roteiro e a filmagem e todos os quadros, assim, com muita intimidade. Com muita imersão. Agora, uma coisa que eu queria pontuar aqui é, cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Isso, é verdade. O público geral vai ver essa série como um true crime sci-fi aleatório. Essa é a intenção. É. Uma adaptação de alguma coisa que vai ter até gente pesquisando em qual livro se baseia, se o livro da Darby realmente existe. Tudo aquilo que a gente sabe que sites de entretenimento fazem. Aham. Quando sai um conteúdo assim, né? Com certeza. Agora, pros fãs de The Way, preparem pro surto. E é uma reflexão sobre, de fato, o fim do mundo. É. É algo que a gente já tá conversando hoje em dia. Coloca em voga, por exemplo, grandes discussões que a gente tá vendo na internet. Discussões éticas. Como o uso de tecnologia. Aonde é que vai o poder de uma pessoa que é bilionária no mundo. Sim. Tipo, como é que essas pessoas realmente agem? Como é que elas pensam? Então, essas discussões são abordadas indiretamente ali, no meio de toda a investigação. E você fica cada vez mais curioso. Porque a forma que a direção leva essas discussões, são formas agradáveis que fazem a gente refletir. Sim. Não é vazio. Não é o crime pelo crime. Teve muita gente falando que essa, óbvio, dentro do fandom de The Way, a gente é meio doido. Tá tudo bem. Vamos abraçar a nossa causa aqui. É, é. Mas aí a gente já tava brincando, todo mundo, assim, falando que essa seria a terceira temporada de The Way. Sim. Muito na... Na fé. Não, vindo de um lugar de saudade mesmo. De ausência. Óbvio que a gente sabe que é uma história 100% original e que não tem nada a ver com The Way. Mas... Eu não consigo. Você tem ali alguns elementos nessa história que dá pra ver, que vem muito de pra onde The Way tava indo. Na segunda temporada de The Way, a gente tá em São Francisco. Sim. Muito perto do Vale do Silício. Aham. A gente conhece um grupo de jovens da geração Z. É. Que é o que é Darby Hart. É como ela é descrita, uma hacker muito boa da geração Z. É assim que eles descrevem. Sim. E lá na segunda temporada de The Way, a gente tem a Zendeia fazendo um pouquinho esse papel. E tem vários jovens ali, hackeando, decifrando códigos e trabalhando em prol de descobrir coisas relacionadas a grandes empresários do Vale do Silício e tudo mais. A impressão que eu tive é que eles dois estudaram muito sobre hackeamento. Muito. E eles se embasaram muito pra talvez trabalhar isso melhor num futuro da série The Way. Isso. E esse conhecimento ficou encralacado neles. É, é. E aí, essa série, como a personagem principal, onde ela é uma super hacker, né? Uma das melhores do mundo. Os conhecimentos que são abordados, como isso é feito de uma forma contra o sistema. Sim. Né? Pra quebrar o sistema. Um hacker é isso. Ele não vê só através do sistema de informação, como é que ele pode usar o conhecimento dele. Sim. Mas tudo na vida dele é uma forma de quebrar o sistema. Sim. E aí, ele usa isso pra tudo, né? Seja pra política, pra economia... Pra comprar um pão na padaria. Exato. Ele quebra o sistema. Tudo ele tá quebrando o sistema. E aí, essa série é muito baseada nisso. Em discursos que já foram ditos em The Way sobre grandes investidores, grandes mestres da tecnologia, o que se tem feito no Vale do Silício e tudo mais. Tipo, como existe uma internet por trás da internet que a gente usa. Isso. Que a gente não tem ideia do que acontece, de como acontece. Não tem. Só que, muito mais atual. O que amarra pra mim uma coisa na outra é o Zal ter falado que eles começaram a escrever essa série em 2019. Que foi quando The Way foi cancelada. E eu acho que vem de um lugar também de frustração. Sim. Eu acho que é uma série que começou a ser construída a partir da frustração da Brit e do Zal pelo cancelamento de The Way. Sim. Porque o que motivou o cancelamento de The Way foi exatamente a não recepção do público. Foi o número, né? Que pra Netflix não valeu de nada aquela história. Aham. Então foi descartável. Não vou falar mais do que isso. E aí, a gente segue em assassinato no fim do mundo. Exato. Mas o que eu acho interessante é, tem esse problema. E a gente viu muita gente que, por exemplo, segue a gente falando. Ah, eu assisti The Way, mas eu não consegui assistir porque eu achei muito difícil assistir. É. Teve muita gente que falou isso. E eu acho que assassinato no fim do mundo, ele... É fácil. É fácil. É fácil. Porque as pessoas gostam de podcast de true crime. É. As pessoas gostam de investigação e suspense onde você não precisa ficar torando susto o tempo todo. Hoje você tem as pessoas que amam sci-fi e estudam sci-fi. É. E as pessoas que são entusiastas do sci-fi depois de Dark, por exemplo. Sabe? Teve uma galera que depois de Dark virou do tipo... Ai, eu adoro série assim. Vem muito nessa rebarba também, eu acho. Se você pensar, tipo... O true crime entra nessa caixinha. A ideia, por exemplo, de casas inteligentes e imóveis que são conectados à internet, eletrodomésticos, lâmpadas, tudo. Sim. Que é tudo conectado à internet. Também tá na vida comum das pessoas, né? A gente vê, por exemplo, vários TikToks e vários stories de pessoas que estão automatizando as suas casas e deixando tudo mais moderno. Então, esse diálogo ficou mais comum pras pessoas. Não é nada muito absurdo. Sim. Não é? O primeiro episódio você vê como um prólogo da história. Isso. E o segundo episódio é como se fosse, de fato, já o primeiro capítulo dessa história. Então, é uma ótima introdução. Eu acho que foi muito assertivo lançar dois episódios de uma vez só. É um filme de quase duas horas, esses dois primeiros episódios. São compridos, né? Eles se complementam, eles são artísticos. Tem muita referência que só o fã de The Way vai captar. E eu acho que isso é muito legal, porque mostra o quanto tanto a Brit quanto o Zal ainda estão apegados a essa história e respeitam o fandom de The Way. Afinal de contas, eles fazem parte do fandom de The Way também. Pra galera que nunca viu The Way, é uma série X de true crime e sci-fi, sabe? Porque a história se sustenta muito bem dentro do que ela tá se propondo de prólogo ali, sabe? Do que ela apresenta como argumento principal. É uma hacker da geração Z que é curiosa, que utiliza a internet pra descobrir coisas desde sempre. E faz um livro sobre uma investigação particular. E que a partir daí é convidada pra estar nesse retiro com mentes brilhantes da tecnologia. A partir daí, tudo que a Darby é. E tudo que construiu essa pessoa na história, dá sentido quando ela chega nesse retiro. Exato. Você começa a ver o desabrochar dessa personagem, junto com a história que tá caminhando. Então é muito gostoso de acompanhar, é instigante, é imersivo. Chega uma hora que você fica assim, gente, eu estou aqui com eles. E fora que a gente tá falando de uma série dos nossos queridos criadores The Way, não é raso. Não é raso. Você vai tecendo camadas e teorias o tempo inteiro. É muito instigante o tempo todo. Cada simbolozinho que aparece, tu fala, peraí, eu já vi, deu oi. Eu sei que talvez isso aqui possa refletir, pode ser uma pista, pode ser outra coisa. Será que a gente tá realmente vendo uma série sobre esse tema específico? Ou será que é outra coisa que tá se construindo a partir desse ponto aqui? Você vai abrindo camadas, né? E questionamentos, teorias. Dá pra fazer muita teoria. É uma história feita pra teorizar. Os personagens todos são muito ricos. É de verdade, gente, como se a gente tivesse todo mundo sentado numa sala jogando um grande jogo de detetive. A gente olha pra todo mundo com extrema desconfiança. Os personagens são muito caricatas dentro da cartinha que cada um representa. Então, tipo, você tem personagens mais arrogantes. Personagens mais levianos, personagens que são mais pop, personagens que são mais tradicionais e rígidos, que precisam de convencimento. Galera que é mais enigmática e silenciosa e galera que fala demais, que se mostra demais. Então, é um bom grupo que eles reuniram ali, super eclético, super incrível. Alice Braga tá maravilhosa. A personagem dela é incrível. Eu adorei muito a personagem dela. Eu tenho a impressão de que eles escolheram algumas nacionalidades de alguns atores pra prestigiar o público que realmente mais gritou. Gritou por causa de The Way. Eu acho que a Alice Braga tá ali pra gente se ver ali dentro da série. A personagem da Alice Braga não é falado, nesses dois primeiros episódios, que ela é brasileira. Não. Em momento nenhum. Nenhum. Mas o Brasil é citado no primeiro episódio. Isso. Numa outra situação. Isso. E isso é muito legal. Tem uma discussão sobre o negócio que rola no Brasil, no primeiro episódio. Alice Braga não fala, né? A personagem dela não fala, nesses dois primeiros episódios, que é brasileira. Mas tem na descrição da personagem que foi publicado antes. Então, a gente, obviamente, já associa que ela é uma astronauta brasileira. E é muito interessante você ver que o Brasil, em termos de tecnologia e de impacto social por causa da tecnologia, tá muito no centro da discussão do mundo. Claro que a gente sabe que tanto a Brit quanto o Zal acompanham o fandom deles. E sabe que aqui no Brasil existe uma força muito grande, principalmente por causa de DOA, né? A galera é realmente barulhenta e fica infernizando eles em todas as redes sociais. A gente sabe disso. Então, eu acho que vem também de um lugar de pesquisa de onde o fandom deles está pra poder impactar. Sim. Talvez a mesa de participantes ali dessa série seja muito baseada nisso também. Em coisas que fazem sentido pra história da tecnologia. E o que faz sentido pro fandom que acompanha eles. Mas a série é muito incrível. Eu vi que sai 5 da manhã no Star Plus. Inclusive, já fica a dica da gente aqui. Caso você não tenha Star Plus e vá assinar pra assistir essa série semanalmente, assina pelo nosso link afiliado. O link vai estar aqui na descrição. É uma forma de vocês apoiarem o nosso trabalho também. Bom, eu acho que a gente agora não tem muito mais o que falar. Porque senão a gente entra num campo com spoiler. Mas eu quero muito enaltecer. E agradecer. E agradecer. Quer dizer, eu quero agradecer ao Star Plus por ter mandado pra gente os dois primeiros episódios. E por ter disponibilizado a entrevista com o Zao. Tudo isso tá tornando a experiência com a série muito mais mágica. Pra gente, já seria mágico sem nada na mão, gente. Com essas coisas, fica mais mágico ainda. E é muito enaltecer vocês também que estão chorando com a gente. Eu recebi várias mensagens lindas depois que eu postei aqui um trechinho da entrevista. Ainda tem mais coisa pra postar. Postarei durante a semana aí. Porque tem muito conteúdo hoje e amanhã, né? E que bom que a gente esperou, né? Porque, assim, tem coisas que são faladas ali que servem pra dar um embasamento sobre os dois primeiros episódios. Pra teoria. Absurdo. Pra teoria, assim. O Zao é muito... Por isso que eu falei, ele é muito gentil. Ele é. Ele não segura informação. Ele fala o que você precisa falar. Não dá spoiler. Mas ele não segura informação. Não vai estragar a experiência. Então, ele é muito legal, assim. E eu imagino que a Brit Marley seja legal também, porque eu não sei. Mas eu queria enaltecer a atuação, tanto da Emma Corrin, quanto do rapaz, eu esqueci o nome dele, que faz o Bill. A Darby e o Bill, né? Que são essa dupla de amigos aí, hackers, que investigam as coisas, como foi anunciado. Inclusive, saiu vídeos deles já em redes sociais. Coisas que aparecem nesses dois primeiros episódios já. Tanto as câmeras de segurança, quanto a conversa deles. E, cara, eles são uma dinâmica incrível, assim. Eu vi que a Brit Marley agradeceu aos dois e enalteceu os dois também no Instagram dela. E eles têm que ser enaltecidos, porque eles estão entregando tudo. Uma profundidade, uma atuação maravilhosa, assim. É, quando a gente assiste The Way, que a gente se sente à vontade com as cinco adolescentes que são selecionados pela The Way, a gente se sente abraçado, né? Nas nossas diferenças pessoais, a gente se sente abraçado pelas diferenças deles. Sim. Eu acho que a Darby e o Bill, eles nos dão boas-vindas a um mundo que a gente queria revisitar. É. E aí a gente se sente novamente abraçado pra estar numa história com pessoas normais, que são capazes de contar uma boa história, guiar uma boa história, de uma forma muito imersiva. E também você vê que eles são pessoas que não veem a vida de uma forma simples, sabe? São dois protagonistas que enxergam a vida da mesma forma que os fãs de The Way enxergam a vida. Com camadas, com profundidade, com questionamentos, com teorias, com investigação, com muito mistério. São pessoas inquietas, sabe? Pessoas que olham as coisas acontecendo e falam, não é possível que todo mundo vai ficar tranquilo de ver isso aqui acontecendo. Exato. Então eles representam a gente, os fãs de The Way, dentro da história. Eu tenho certeza que todos vocês vão se apaixonar muito por tudo desses dois primeiros episódios. É feito pra vocês. É, eles são, assim, maravilhosos. Eu não tenho palavras pra descrever além de maravilhosos. Lembrando que amanhã, terça-feira, saem dois vídeos aqui no canal. Um sobre o primeiro episódio. A gente foi pausando enquanto assistia e comentando e criando teoria. Então, do primeiro pro segundo vídeo, vocês já vão observar várias diferenças de pensamentos. E maratoxinha é isso. Maratoxinha é você ir reagindo à série junto com a gente e teorizando junto e ampliando essa experiência da melhor forma possível. É, a experiência que a gente construiu ali naqueles vídeos é a mesma experiência da maratoxinha. Da maratoxinha. Então, o ideal é que você assista o episódio inteiro e venha pro vídeo assistir também. Pra não tomar spoiler, pra não estragar a sua experiência. Então, terminou de assistir o primeiro episódio, assista o primeiro vídeo. Boa. Terminou de assistir o segundo, assista o segundo vídeo. Já tem muita teoria ali. Já tem muito pano pra manga pra gente poder conversar e trocar bastante informação. Vai ser intenso. Vai ser intenso. E toda semana a gente solta, pelo menos, esse vídeo da maratoxinha sobre o episódio. Mas eu tenho certeza que vocês, assim como a gente, vai ter muito pra pensar e explorar. Eu tenho certeza que eles não vão parar em episódios. Vai ter conteúdo em rede social e vai ter muito easter egg saindo. Então, se preparem pra essa grande imersão aí nas próximas semanas na nova série dos Criadores de The Way. Boa. Comenta aqui se vocês estão empolgados tanto quanto a gente. Obrigada por estar aqui ainda acompanhando, por terem deixado suas portas abertas. Estamos sempre aqui com vocês. Com o Zal, com a Brit e agora com o Darby e Bill também. Boa. Beijos. E um beijo pra galera do Star Plus, que é muito fofa com a gente. E um beijo pro Clubinho The Way. Sim. Tchau. Tchau.